O que é que vocês estão fazendo aí, hein? Escolhendo aonde a gente vai comprar seu presente? Vai lá na loja Zema. O Juliano vai dar um descontinho que faz qualquer mãe morrer de orgulho. Neste Dia das Mães, encontre os melhores presentes e as melhores condições na loja Zema mais próxima de você. Dica de mãe nunca falha. Zema, aqui sua mãe também é nossa estrela. Dica de mãe nunca falha.